Oi, se largaram o corpo pra trás. Lambado de metrôs, tá vendo que o defunto tá morto? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I Toilet no mor Babki Sejará do IR Como é, pessoal? Larga desse medroso, vamos levar o corpo? Será que não tem um homem aí? Vamos tirar o corpo daqui, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Lambado de metrôs? Está vendo que o defunto está morto? Não precisa vir mais ninguém. Eu mesmo vou levar sozinho. Como é que a gente toma banho aqui, hein? Aqui ninguém toma banho. Como é que não toma banho? Não toma banho? Não. É por isso que está esse fedor de CC danado aqui. Pelo visto, você não tem conhecimento do seu estado. Você está morto. Quem é que está morto, velho? Eu estou bem de saúde, estou me sentindo bem. Você está ficando a xarope da cabeça. Ô, Tarzão! A senhora é Tarzão mesmo? Sou. E o que está fazendo aqui? Tive uma passagem pela terra para divertir e dar alegria aos que precisavam. Ah, mas eu vi você no cinema outro dia? Aquele que você viu era outro. Eu desencarnei há muito tempo. Ah, então, aquela história que o pessoal conta lá na terra da Jane e do Cipó E você foi verdade? Libertaram o seu cipó. Aí você caiu, bateu com a cabeça na pedra e... É isso aí. A vaca foi pro brejo, né? É de manhã vou trabalhar.